Oração da noite. Agradece a Deus pelo teu trabalho. Agradece a Deus pela tua família nesta noite. Ao dormir agradece a Deus. Porque Ele é o Senhor da glória. É Ele que tudo realiza. É Ele que tudo faz. E que nesta noite Ele pode fazer maravilhas na vossa vida. Que nesta noite o Senhor possa hoje tocar você. Poder se alcançar. Fazer nova todas as coisas. Por meio da poderosa intercessão de nossa mãe. Ela que possa interceder por nós. Pela nossa vida. Pela nossa casa. Pela nossa família. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Trago para você a palavra de Deus. Que está no Salmo 146, versículo 5 de antes. Feliz aqueles que têm por ajuda o Deus de Jacó. É por esperança o Senhor, seu Deus. O autor da terra, dos céus, do mar e tudo que aí se encontra. Ele é o eterno guardião da verdade. Ele faz justiça aos oprimidos. Ele dá pão aos que têm fome. O Senhor solta os prisioneiros. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta os que esmurecem. O Senhor ama os justos. Que você possa confiar nesta palavra. Que você possa confiar. Feliz aquele que tem por ajuda o Deus de Jacó. Você precisa de ajuda de Deus. Você precisa do Senhor. Que nesta noite ele possa fazer maravilhas na sua vida. Que nesta noite o Senhor possa derramar bênçãos e mais bênçãos sobre a sua vida. Abrir as portas daquilo que está fechado, que está amarrado. Que nesta noite o Senhor possa curar as doenças e enfermidades no qual hoje você possa apresentar a ele. E que nesta noite ele possa aliviar o teu sofrimento, a tua dor, a tua depressão, a opressão. Que nesta noite o Senhor possa colocar a tua mão santa enxagada sobre você e te abençoar. E fazer maravilhas. Deixa ele ser o Senhor da tua vida. Deixa ele ser o Senhor da tua casa, da tua família agora. Deixa ele agir poderosamente pela graça e pela unção, pelo poder e a manifestação. Obrigado, meu Deus, por este momento. Por este momento de oração. Por este momento de estarmos na tua presença. De estarmos diante de ti. Só tenho que te louvar e te bendizer. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. E ao pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Que Deus te abençoe e te fortalece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o anjo do Senhor possa acampar ao teu redor. Te fazer nova todas as coisas. Te fortalecer pela paz e pelo vínculo da sabedoria de Deus. Em nome de Jesus. Amém.